E foi oficializado hoje, dia 6 de outubro de 2020, que na semana que vem a Apple irá realizar um evento que com certeza será apresentado os novos iPhones 12 e outros produtos. Confere aí comigo um pouquinho mais sobre essa novidade, sobre esse evento. Bora lá! É isso mesmo, pessoal! Na próxima terça-feira, dia 13 de outubro, a Apple fará uma apresentação onde mostrará a linha iPhone 12, que muito provavelmente está composta por iPhone 12 mini de 5,4 polegadas, iPhone 12 comum de 6,1 polegadas, iPhone 12 Pro também com 6,1 polegadas, pois é, aumenta 0,3, se a gente comparar com o tamanho de iPhone 11 Pro, e por fim, iPhone 12 Pro Max com 6,7 polegadas, também um pouquinho maior, 0,2 polegadas. Bem interessante, já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre essa linha iPhone 12. E olhando agora para o convite do evento, a gente vê a escrita High Speed, que traduzido para o português fica como Olá Velocidade, Oi Velocidade, Oi Rapidez, talvez? Acho que é mais velocidade mesmo. Muito provável essa chamada está fazendo referência aos novos processadores da Apple e também até 5G. Pois é. Falando agora sobre o processador, a Apple muito provavelmente vai colocar aqui o Apple A14 Bionic, né? Que, cara, é um processador super... Se o do 11 Pro, se o do 10 já é super, sabe como é que é? É isso aí. E como eu falei, redes 5G também podem estar presentes aqui, seria ótimo até porque a gente já tem que estar preparado para o novo, para a novidade, o 5G está indo mais rápido do que a gente imagina. Falando em iPhone, só para falar, teremos uma nova cor, a cor azul, que vai ser bem da hora, a cor nave, blue, meu, top. Assim como temos um novo relógio, o Apple Watch Series 6. Aliás, o meu já chegou. Pena que eu ainda não consegui buscar, mas já chegou, velho. Enfim, 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 não só de iPhone viverá esse evento. A Apple pode lançar aqui mais 3 produtos inéditos, são eles. Os AirTags, que são dispositivos para rastreamento de objetos. É mais ou menos isso aqui, só que alguma coisa da Apple que você pluga na sua chave do carro ou na sua mochila e você vai conseguir rastrear com o aplicativo Buscar do iPhone ou do Mac. Enfim, cara, é muito louco. A Apple vai apresentar, mostrar todos os recursos, etc. Bem legal e, claro, vai ser bem caro porque é Apple, né? E aquilo lá é legal, mas eu não teria, tipo, eu não vejo necessidade. Mas... Também teremos um novo fone de ouvido da linha AirPods, porém no estilo headphone. Pois é, nós temos aí os AirPods 1 e 2, que são iguaizinhos, e os AirPods Pro adoram os meus. E agora teremos os Over the Ear, bem legal. E por fim, ainda em áudio, HomePod Mini, que é a caixa de som inteligente da marca. Até hoje não tem suporte a português, fica um pouco atrás aí das concorrentes Google e Amazon. Eu tenho um Echo Studio, que é o concorrente direto do HomePod. É ainda caro, imagina o da Apple, super mais caro ainda, mas teremos uma versão um pouco mais compacta. E talvez com esse lançamento, vai que finalmente a Apple libera versão portuguesa ainda. Porque, cara, se você comprar um produto dele, você vai ficar falando inglês? Amigo, a minha língua nativa é português, velho. Eu gosto do inglês, eu gosto de treinar, mas, cara... Também me gusta um pouco espanhol, pero no hablo. Mas, para você ficar a par das novidades, pouco tempo depois do evento acabar, basta você estar inscrito aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever. Habilita também o sininho das notificações para receber os vídeos novos sempre em primeira mão. E sempre que tem um evento Apple aqui, não aqui no canal, mas assim... Sempre que tem um evento Apple, a gente faz um resumo bem completo das novidades mais relevantes. A gente traz de forma bem simples, bem descomplicada, bem mastigadinha. É isso que a Apple vai lá, mostra 20 minutos, a gente resume em dois, sabe? E é top, cara, dá essa moral para a gente. Aliás, os últimos vídeos resumo todos foram para o em alta do YouTube. Agradeço demais. Aproveita também para me seguir aqui nas redes sociais, arroba Matheus Kays em todas elas, os links estão na descrição do vídeo. Muito provavelmente eu estarei comentando lá no meu Twitter, no meu Instagram, em tempo real as novidades, tipo, Ah, Apple não sou isso, não sou aquilo. Mas depois no final do dia... Depois no final do dia tem lá o resumo completo aqui no canal, beleza? Vale lembrar também que eu já fiz um vídeo super atualizado sobre os iPhones 12, né? Os rumores mais recentes com detalhes ali sobre como eles serão lançados, o que terá de novidade, isso e aquilo. Estaremos também deixando aqui o link na descrição caso você queira assistir. Mas qualquer coisa você procura aí no seu smartphone, no seu computador, na sua televisão por Matheus Kays mais iPhone 12, que você vai com certeza achar vários vídeos, porque eu já fiz vários e vários vídeos sobre esse assunto. E com isso eu vou finalizando por aqui. Agradeço a sua atenção. Até semana que vem, ou melhor, até amanhã, porque amanhã tem vídeo novo, depois de amanhã também, e depois, depois de amanhã também terá. Então assim, tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Não só Apple como tecnologia, mas com focozinho especial ali na Apple, que a gente tem uma paixãozinha a mais. É isso aí pessoal, sou Matheus Kays, vou ficando por aqui. Até mais, tchau!